Aí tô pronto pra brilhar, eu já me destaco, ninguém vai me derrubar Se tu fala bosta, vai conversar com a minha cara Entre eu tô crescendo e eu nem quero te pisar Tô muito estiloso de ódio, eu não quero sujar Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang que é bem bolado Liu Koffi trazendo react pesado, já clica em gostei, já se inscreve e fortalece Quanto mais gente, mais like, mais longe do trabalho de vocês vão Já segue o canal também no Instagram, arroba variada, 7878 lá Pra quem gosta de ver, pra ver de música, lá sai as prêmios das músicas E também você pode conferir o trabalho que nós fazemos com um clipezinho pra lançar o som de vocês aqui E já trago sem demora galera, e se você quer ajudar o canal Além disso, de se inscrever, de deixar o like, de seguir Quer ajudar o canal a fazer um estúdio galera Vai aparecer a chave pix aqui em cima, você pode ajudar com o valor que você quiser Aí mandando pix pra opança, pro cofrinha do canal aí É, vai aparecer em cima aqui ó, a senha da chave pix e você pode ajudar com o valor que você quiser E trago pra vocês o som aí do canal, som star filmes aí com o moleque JV E cara, pra quem conhece, já trago sempre o moleque JV Plug real, é o clipe do moleque, som star produtora Pega o som do moleque JV em 3, em 2 e em 1 Corrente brilhando, relógio estralando O copo cheio, e nós armado até os dentes Mais uma vez, traindo a ré com o seguinte Let's get it, plug real Do jeito que eu faço isso, mina sabe, não é normal Dou trap para o plug, agora eu sou plug real Arrasta pra cima se quer encaixar no instrumental Que eu te ensino como enche a carteira com animal Eles querem fazer hits com essas letras sem sal Eu sou masterchef, tempera, ela fala uau Eles me odeiam, chamam a atenção delas no shopping Elas tão me marcando como amor nos stories E aí mozinho, hoje ela esquece a reime Meu quarto é tiktok, tão jogado de ladinho Na tima não para que tá gostoso, hein Ela desce, ela sobe, rebola lentinho Agora quer entrar do meu lado assim Me chamou de amigo, isso nunca se fez Por favor, abispaço que chegou minha vez Com as pedras no caminho, isso em vez de certeza Eu, eu sou uma estrela e tô pronto pra brilhar Eu já me destaco, ninguém vai me derrubar Se tu fala bosta, vai conversar com a minha cara Entre eu tô crescendo e eu nem quero te pisar Tô muito estiloso de ordem, não quero sujar Tô pronto pra chegar no pódio, quero governar Trabalho e eles dormem, não é feito mal Do jeito que eu faço isso, mina sabe, não é normal Dou trap para o plug, agora eu sou plug real Arrasta pra cima se quer encaixar no instrumental E eu te ensino como encher carteira com animal Eles querem fazer hits com essas letras sem sal Eu sou Masterchef, tempera, ela fala uau Eles me odeiam, chamam a atenção delas no shopping Ela me demarcando como algo no stories E está aí seus variados Só no moleque JV aí, moleque JV Plug real, ô JV, plug real aí Som Star Produtor aí, canal Som Star Filmes aí Moleque J, mais uma vez amassando Só na voz ele já era insano Agora com um clipezinho aí, insano Qualidade do começo ao fim, moleque Parabéns pra você, moleque Continua na caminhada Não pare, não desista, sucesso Desejo do coração sucesso pra você Insano, moleque, trabalho A letra, o beat, a rítmica, a flow A voz, encaixa da voz com o beat O clipe, aí qualidade do começo ao fim, moleque Demais, demais Continua mesmo Tu tem talento e tu vai muito longe Gostou? Clique em gostei, se inscreve no podcast Se você não gostou Clique em gostei, se inscreve no podcast Já segue o Instagram Arroba variada, né? 7878 E que ajuda o canal com Pix Pra montar o estúdio Volta no começo do vídeo lá Vai aparecer pra você A chave Pix em cima Pra você ajudar a colar o que você quiser Não é obrigado Você ajuda se você quiser É igual eu faço aqui Eu ajudo vocês De coração Então se você quer ajudar o canal Pra montar o estúdio Fique à vontade Então, se não quiser Vamos tentar fazer o canal monetizar Se o canal monetizar Continuamos Senão Eu paro com tudo Acaba tudo E cada um serve a sua vida Fiz o seu Deus E até o próximo vídeo Let's check